O Claudio se rebelou contra mim, porra, tu não... O Claudio largou o doce contra a minha pessoa aqui, falou contra a minha pessoa. Claudio é a liderança, né? O Claudião, chamei de virar desgraça. É sim, Squadzinho. Ai, tá boa a dor, tá filho. Claudio, porra, Claudio, o doentão malucão dos infernos. Desgraça! É, Claudio! E aí, Weed? Obrigado pros oito meses, mano, tamo junto. Então, consegui. Valeu demais. Eita, que vai ter esse posto aí, Squad. Tem coisa pesada nesse vídeo ou é de boa? É ele. Ué. Cara, não é, mano. A qualidade é muito boa, mas ele fica abrindo aqui em cima e fica soltando aí e machuca a cabeça, cara. E outra, tá dando uns... Não sempre, mas de vez em nunca, todo dia. Mas acontece rapidinho e passa. Dá uns estralos, assim, tal. Falaram que o problema é de bateria, tem que mandar. E uma hora tava com 9% de bateria e do nada zerou. Então tem que mandar pra garantia, mano. O Claudio mandou pra mim aqui, mano. Mano, Claudio, mano, Claudio. Pois é, Weed. Mandou pra mim aqui, ó. Eu vou colar super bom. Ah, aliança, em geral, último pedido, aí a aba, blá, blá, blá. Tá ligado? Que ele conversa há pouco, tá ligado? Ele conversa há pouco mesmo. O cara é preparado. O cara tem tempo de digitar essa desgraceira toda. Aí é preparado. Aí tem um diabo nas costas. Não é possível, meu irmão. O cara hoje, sete da manhã. Caraca. Hoje, sete da manhã. Aí, pô, pro cara conseguir digitar isso tudo aqui hoje, sete da manhã. Tá com o diabo nas costas, no mínimo. Aí, falando bocado, descrevendo aqui a bobinha que ninguém vai ler essa porra aqui. Quem leu isso aqui, tudo aqui, tá... Caraca, cara, mano. Os tês tão bravos, hein, mano? Ou tá drogado... Ou não tem o que fazer da vida, tá ligado? Sabe, mas eu já dou uma boa noite. Tá na vibe de passar o olho. Mano, Claudio. Aqui é Mano Claudio. Aqui é Mano Claudio. Parece um convite chamando... Convidando a gatinha pra dar o rolê, tá ligado? Um baralho, gatinha. Tô dando o rolê, comer um pastel. Alguma coisa do tipo. Eu também satorado a reunião com alguns dizendo que não tinha direito a votar e que não era nada. A pessoa que mais trabalhava por questões da aliança e da reunião, onde continuava a falar mal de mim, mas... Mais serioso, meio defender cruzamente para todos. Finalmente foi aberta a votação. Caraca, um cês tão bravos, né? Ele me atingiu, ele agradeceu a todo mundo, só que falou mal de mim, porra. Ele falou mal de mim, o Claudio. Por quê? Será que era porque eu era um dos únicos que falava na cara dele a verdade, que ninguém suportava ele? Que mandava ele ficar quieto, que ninguém suportava ele? Que tava acabando com a aliança já? Cadê, Claudio? Falando de mim, falou do Blitz aqui, falou de quem mais? Cadê, Mano, o Claudio? Converso que nem a desgraça, filho da peste, conversador dos infernos. Aqui, ele elogiou os caras, ó. Ah, é muito parecido comigo, ó. Marcelo, Marcelo, muito parecido comigo. Aí já te queimou, Marcelo. Falou que tu tá parecido com ele e tu... Eu não quero nem te ver perto de mim mais. Parecido com o Claudio? Vai se fuder, porra. Tu acaba com minhas amizades contigo, porra. Aí não dá, não. Aí, Nat Elfa, aqui, Nat Elfa. Falou de mim, falou de mim. Mas qual é que é dessa do cara fazer um resumo do que ele acha da pessoa aqui? Por mais que eu também gostaria de ver você mais forte, a regra não foi descumprida. E você leva isso a sua stream com 1.200 pessoas, aliados e inimigas. Foi muito de respeito à aliança em geral. Oh, que delícia. Então, bora mais. Notamos que você, mesmo sendo de suma importância, raramente segue a cal. Eu raramente sigo a cal. Morro muitas vezes em situações desnecessárias. Caraca, virou uma treta de discórdia, um bagulho, mano. Deveria aprender a ter mais habilidade com a máquina que tem. Contra e alt-delec, vou fechar meu jogo. Já ouvi assim. Ainda bem que colocou piloto. Quem sabe agora, tem alguém pra controlar o personagem. Isso tá desgraça, meu irmão. Isso tá desgraça. Pegou pesado com minha pessoa. Ele pegou pesado com minha pessoa. Você mesmo disse várias vezes que não gosta de reunião. Claro. Como é que eu vou gostar de reunião, desgraça? Aqui tem Claudio no meio falando mais que todo mundo. Aí não dá, porra. Que não tolera patrão. Claudio tirou metade da aliança. Metade. Claudio fez uma guerra. A Enfint saiu mais que a metade da Enfint tomando... A Enfint não tá mais na aliança, não? Ué! Ué! Ué, foi fazer o quê? Foi puxar a quinta, via? ...o que eu saio por causa de Claudio. Todo mundo viu no chat aqui que ninguém se importa a Claudio. Isso faz de você dispensável. Mas calma aí, de todas as caras. Ele tá explicando um pouco em outro vídeo. Se não for extremamente forte, diferente do Mania e Farinha, que são exemplares, isso é real. Qualquer player que se ache maior que uma aliança de duas mil pessoas a mais, e que se ache mais importante que a mesma, deve ser orientado a se continuar, não seguindo a cal, achar que pode fazer o que quiser, onde quiser, e deve ter lugar de destaque na aliança e magnitude. Esse fato é assim, mas a gente tirou minha vontade de fa... Mano, se aproxima de mim, se aproxima de mim. Blade of Void, não. Eu numa guerra com... Não sei quantos caras me seguindo, querem me matar enquanto eu chamo... A gente acabou, o Reprissor levou o time todo. Você tá zoando. Na verdade, a gente virou médio, o Reprissor deu golpe no Rio e levou os players da Infind. Você tá zoando. Cara, eu me afastei total duas semanas. Eu vi uns clipes esses dias, mas de outra coisa aqui. Deixa eu ver esse aqui de show que você mandou. Quem era Cláudio nessa guerra, véi? Quem era Cláudio nessa guerra, véi? Quem era Cláudio nessa guerra, véi? Cláudio acabou com a maioria dos players do grupo. Quem era Cláudio nessa guerra a não ser o conversador do texto, maluco? Véi, esse cara é do IT, maluco. Esse cara tem problema mental, sério. Você foi trans de novo? Esse cara aí... Solta a música, DJ! Tem muito bagulho na cabeça, irmão. Ele é bom de briga, pô. Ele é bom de briga, caralho. O detalhe, a diferença é porque eu falo na cara, eu falo. Eu fazia ele ficar quieto na live. Cala a boca, Cláudio! Pelo amor de Deus, relaxa aí, pô. Deixa a galera falar. Esse cara tem probleminha. Sério, irmão. É que eu não conheço o Cláudio. Eu não sei quem que é, na real. Eu sei que ele é liderança de uma parada lá, mas... Cadê que hora? Cadê hora da manhã? Cadê hora da manhã? Sete da manhã, ó. Ó o que o cara digitou. Pra você ver, ó o que o cara digitou. Que líder é o quê, meu irmão? Que guia, mano. O cara nem boneco não tem. O cara nem personagem não tem. O personagem de Cláudio... O personagem de Cláudio não chega nem ser um burrinho, tá ligado? O personagem de Cláudio, pra matar um mob, precisa chamar um APT pra matar um mob de nível 30. Cláudio era o cara que na Cal abria a boca e todo mundo falava, Cláudio, cala a boca. Porque ele não quer parar de falar. O cara não tem estratégia. Mano, Cláudio criou o grupo do Discord e... Ô Luiz, compramos quatro talista cura dez ontem, você viu? Foi dormir seis da manhã. Conversou mais do que... Estão com oito talista já. Vocês não vêem. Ganhamos quatro, emprestada. E quatro nós comprou. Jogando com você. Quem acha que Cláudio... Calmo, calmo. ...beve participar de qualquer tipo de liderança. Vai ser 999 contra um. Esse um voto é dele. Ninguém suporta o cara não, irmão. Deixa eu ver, será? O cara meteu essa pra mim e falou que eu... Véi, ó a que o cara meteu pra cima de mim, carai. Qual foi, Cláudio? É Cláudio. Ô Master, agora você não é, mas é o Cláudio. Ô Cláudio, seu vagabundo. Rapaz, que bicho psicopata, maluco. Ele não tem que sair, mano. O Cláudio já não existe mais, mano. Que problema meteu esse cara tem, mano? Velho, ó. O cara nunca foi player de nada. Nunca foi player de nada. O cara nunca... De gastar, o Dante vai soltar. ...tem guilda. Ninguém seguiu o cara, tá ligado? Qual e punk eu acho que a gente vai testar sim. Não tem. Ninguém. Me chamou. Foi? Ele falou que eu já... Ele falou que eu tô no teclado assim, ó. No pé, ó. Só no pézinho. Eu tô jogando com o pé, fila da puta. Falou que eu tô jogando com o pé, vagabundo. Meu pé no teu rabo, Cláudio. Vagabundo. Caraca, doideira. Tem um vídeo aqui do que eu devo ser. Berserker. Cadê o Berserker? Olha a minha live aí que eu vou te seduzir agora. Eu vou dar o like pela peruca, tá, gato? Eu não me inscreveu, mas eu vou dar o like pela peruca já. Geral. Ai, peraí. Deixa eu arrumar minha luz aqui. Peraí. Deixa eu arrumar minha câmera também que tá fora de foco. É fora, madrugada. Vamos seduzir aqui o Berserker, né? Deixa eu tirar aquela... Cabelos ao vento. Vamos lavar esse ventilador? Jamais. E aí, Berserker? Cheguei no Berserker, filho. Eu cheguei no Berserker e falei, você não vem não? O Kiel falou que o repulsor tinha pegado os membros dele. Daí o Big tá ensinando o que ele fez. Você não vem não? Então toma. Aí ele falou o quê? A gente que nos voltou? Aí eu falei, você não vem não? Toma assim. Eu não. Vendi a conta. Ele já... É... Aí, filho. Aí imagina o seguinte, né? Porque não dá pra levantar aqui, velho. Deixa eu levantar aqui, peraí. Aí ele chegou, né? Aí eu... Certeza que você não vem? Aí... Imagina que aqui tá o Berserker, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu certeza que você não vem, Berserker, é o dançando, né? Aí eu... E essa... E essa lança épica aqui, quem que te deu? E esse espadão épico aqui, quem que te deu, hein? Nossa, filho. Aí ele acabou, né? Só peludão. Aí ele tremeu, né? Aí... Aí eu... Então vem com esse espadão duplo aqui. Quando ele... Quando ele mostrou, até esquivei. Esquiva, esquiva. Falei, caramba, Berserker, que que é isso? E esse peito lendário? Ah, tomar no cu, que o porra... Vou dar item épico pra alguém, porra. E foi assim que eu seduzi o Berserker, meu amigo. Foi assim que eu seduzi o Berserker e faria tudo de novo, mano. Toma! Ó! Vem, Berserker. Aí eu deito assim, ó. Nossa, filho, ó. Cadê uma garrafa d'água aqui, ó? Ah, vem, Berserker. Ah! Eu faço ou não faço? Ah, não vai tacar, ainda bem, velho. Eu faço ou não faço? Vem, Berserker. Berserker. Vem. Ah, Berserker. Meu Deus. Eu estou vendo aquele guerreiro correndo pra cima de mim com a roupa vermelhinha. Aí eu falo, Berserker, estou sonhando. Ah, minha belisca, ó. Aí eu falo, Berserker, isso não te seduz, Berserker? Isso não te seduz, Berserker? Aí ele falou... Oh, nice, you are back in Nightcruise. No, bro, I know back to Nightcruise. I selling my account. Nightcruise is better watch than play, bro. Não, ainda não. Está faltando algo. O Berserker falou, está faltando algo. O que seria esse algo? Ah lá, Berserker, isso te seduz, Berserker? Olha só, estou na cachoeira. Deixa eu tirar meu fone, né, velho? Pô, deixa eu tirar o fone, porque foi dois mil reais, né, velho? Vocês estão me escutando ainda? Aí ele fala assim, está faltando algo. Vai, vai, repulsor. Imagina que você está numa cachoeira comigo. Imagina que você está numa cachoeira comigo. Que nós estamos molhados. Esse aqui é o Berserker. Esse é o Berserker. Mas por que ele está falando? Esse sou eu com o Berserker, entendeu? Mano, é possível... Caralho, entrou água no meu nariz tudo, velho. Puta que pariu, mano. E eu fiquei assim com o Berserker. Que porra é essa, cara? Caralho, velho. Mano, entrou muita água no meu nariz, velho. Então essa vai pro TL, vai ter a mesma treta por itens. E aí, gostou, Berserker? Luiz, esse papo vai rolar uma parada assim. Eu estou pensando na solução, mano. Fez a porra. O que é isso com todos os players da Infinity? Está com a tag Infinity? Prepara, filho. Você vai acordar de madrugada com essa imagem, mano. Galerinha, trazendo aqui. Chamei, né? O Pipe foi mais se oferecendo para cuidar da guild, né? O repulsor fui eu que chamei. Agora o Pipe foi mais, né? Deixa comigo, deixa que eu resolvo. Pode... Mano, Pipe foi o cara que intermediou a venda na minha conta mais de todos, cara. Eu não conheço ele, mas acho que é o mesmo cara. Foi um fardo inteiro. Sem brejas pra nós. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Um brinde pra mim. Na boa, Marco, evita jogar em serve que tiver essa turma aí no PL. Senão não vai ter um dia de paz, igual foi no NC. O Vani colou esses dias na live e falou assim, ô, vamos jogar junto, não sei o que. Eu falei, ô, Vani, tô de boa, vou ficar de boa. Aí os caras mandam um clipe depois do Vani. Eu vou bazucar, o Marco vai no trono ali. Eu falei, beleza. 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 Pode deixar, eu vou te apoiar. Eu vou fazer o que você precisa. Pode fazer a tua live. Deixa que da guilda cuido eu. Esse papinho aí é que é foda. Esse é perigoso, né? Demora tanto pra upar? Cara, demora, velho. Os caras que caixaram... Os caras que caixaram de 40 a 50 mil dólares já estão 55 já, entendeu? É a galera que caixou bem mais pesado. É bem mais caro que o mil for aqui pra você upar, entendeu? No mil for você consegue fazer mais coisa com, tipo, upar na mão e tal, entendeu? Aqui não dá. Aqui não existe essa possibilidade. A música é todo do clipe? Caraca, deixa eu... Cara, eu acho que pelo menos os 3kdol eu consigo na minha conta. 3kdol vale. Vai vender? Tem uma coisa muito ruim, né, com a gente. A gente acabou quebrando a guild no meio, saca? A guild acabou quebrando no meio, pessoal. E a gente foi tentando reestruturar ela, tá ligado? A gente tentou. Falei, não, vou desistir não. Vou continuar jogando, comecei com o pessoal, né? Aí o Repulsor e o Pip pegou, tipo, os membros mais fortes da guild e montaram a guild deles, né? Montaram a média lá, né? Deixaram de ser Infinity. Tipo assim, pegou os membros. Tipo assim, de madrugada os caras entrando na surdina, na surdina na base da Infinity, sequestrou os membros, né? Os caras tá tudo lá sequestrados, deve ser. Os motivos vocês já sabem qual... Tem vai pra pilotar as talistas? Tem. Adiciona o Gazeta no Discord, quem quiser jogar nas talistas. A gente comprou 4 talistas, cura 10 ontem. Adiciona a Gazeta e fala como ele não discorde. Bem, né? Porque tinha ficado ainda uma galera forte na Infinity, né? Tinha ficado uma galera forte. Só que eu percebi que essa galera forte que ficou começou a sair. Tá ligado? Eles começaram a sair e indo pra guia do Repulsor. Foi de um em um saindo, né? Tá até aqui nos registros. Vira, daqui a pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó. Saiu o TK-8, saiu o V-Show. O pessoal foi saindo. Tá ligado? Deixa eu falar pra você. O pessoal foi saindo. E eu achei estranho. Eu falei, pô, mas o seu Lucas Morozeski... Tchim, tchim. Muito obrigado, seu Lucas. Tá. Vou mostrar pra vocês já. Vou logar nelas. Vou logar nelas. Gazeta que tá gerenciando. Tamo com 8. Comprei 4. Tchim, tchim. Valeu. Rapaz. Acabou o Mamas da Infinity. Acabou o amor do jogo. Eles tão saindo, né? Tava estranho. Tava estranho essa saída. Vou até me ausentar das falas, Luiz. Só vou assistir o que os caras mandam no chat aí. No caso, já vou mostrar, tá? Obrigado, Luiz. Obrigado, Lucas, mano. Eu conversei com um cara da guilda. Vai voltar pro Mira? Um que ficou, ó. Mano, assim, eu não saí do Mira, tá? Antes de eu botar a conta vendendo o Mira, acho que talvez você pode não ter visto. Mas eu falei, ó, eu vou vender a Maguinha. Preciso da grana. Vou dar entrada num sítio ou numa chacrinha nos próximos meses. E o dia que eu vender a Maguinha, eu vou comprar algumas taoístinhas de cura 10. Pra mim e pra comunidade nossa jogar, revezar, brincar com as contas. Sem muito cobrança, tá ligado? Só pra se divertir e jogar um PVP. Ontem foi vendida a Maguinha. Ontem eu comprei 4 taoístas de cura 10. A gente tem mais 4 taoístas que não tem cura 10. Que a comunidade cedeu pra gente também. Tá tudo planilhado. É o Gazeta que toma conta. Quer jogar nas taoístinhas? Quer jogar um PVP com nós? Aliado, né? Com nós. Pilotar as taoístinhas? Fala com o Gazeta. Adiciona a Gazeta no Discord. Fala com ele. Tá bom? Ele me comprou a Maga? Não. Óbvio não. Da Infinity que ficou. E ele falou... Vai ter real e chacrão. Vai ter, Lucas. O pessoal que eu dei pra ele se ele ia sair da guilda. Ela vai construir o estúdio do zero. Ele falou que tava pensando em sair sim. Porque o pessoal de lá tava oferecendo item pra ele trocar de lado. Entendeu? Aí caiu a ficha na minha, né? O Pip e o repulsor tão oferecendo item mais barato pra eles irem lá jogar com eles. Aí isso pra mim foi uma bota d'água, cara. Isso pra mim foi tipo assim, ah, mano... Ah, você vê? Não vou? Eu não vou ficar, saca, me fudendo aqui tentando registrar aqui dos caras seduzindo mesmo. Vai, na moral, velho. Já não basta o que eles fizeram que eu já não achei certo. Então, pô, isso aí eu achei errado pra caralho. Nossa, coitadinha. Não tá fácil, né? Oferecendo item. Como se os caras tivessem... Não vou nem envolver nisso não, só vou assistir, vai. Estruturar a guilda, tá uma merda. Deixa claro. A galera mandou um monte de clipe, mandou esse aqui, eu vou assistir de curioso, tá ligado? Mas eu não vou... Não tem membro pra poder chamar, não tem. E ficar perdendo membro assim porque eles estão oferecendo item pros caras, né? Em troca de ir pra lá. Então, mano, eu não quero essa dor de cabeça, eu não quero essa merda toda aí. Tipo, não faz sentido pra mim continuar, entendeu? Não faz sentido. Tá no X-Drago ou o Luiz? Eu não quero ser líder. Tipo, não é questão de querer ser líder ou não, tá ligado? De querer manter a posição de líder, o status de líder. Porque isso aí pra mim não serve de nada, tá ligado? Tipo, isso aí não tem valor nenhum. É que eu realmente não... Eu perdi o tesão com o jogo por causa disso aí que aconteceu, tá ligado? Os dois sabem a importância da Infinity pra mim. E eles não levaram em consideração isso, só me fuderam, me fuderam o tempo todo, tá ligado? E fim, hipotermia, né? Eu não quero... Eu não sei se eu quero continuar. Eu tô pensando o que eu vou fazer, se eu vou vender meu boneco ou não, tá? No gelo de capota. Porque, mano, isso aí me deixou muito chateado, tá ligado? Então é meio escroto, tá ligado? O que aconteceu. Então é por isso que, mano, é uma parada meio escrota. Eu não tenho nada contra eles, não, tá ligado? Eles fazem o que eles quiserem, mas... Pegar o restante dos membros que tem aqui pra levar pra lá já é... Já não rola, entendeu? Já foi uma parada muito cruel, ao meu ver, assim, foi uma parada muito escrota. É meio complicado. Então por isso que eu dei uma broxada, dei uma desanimada full. É isso aí. É doideira. E os remitamam o backstab em todo jogo 100% sabotando. Cara, assim, vou te falar, isso aí é a versão dele, tá? Isso aí é a versão dele, tá? Tipo, mano, isso aí é a versão dele. Só falo isso pra vocês, tá ligado? Nossa, coitadinho, tô com o backstab. A Dota leva pra casa.